Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo e muito melhor agora que estou aqui gravando um vídeo pra vocês! E no meu cenário, que é o meu quarto! Yeah! Estava louca pra gravar um vídeo pra vocês nesse cenário. O vídeo de hoje é um vídeo um tanto polêmicozinho, mas eu gostaria de pedir pra vocês que antes de qualquer comentário, qualquer like ou dislike, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai concordar com a minha opinião. Tenho certeza absoluta, mas pra isso você precisa assistir o vídeo inteiro. Combinado? Sempre há julgamentos antes, ok? Hum, só quero ver, hein? Então vamos lá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui. Então, eu estava louca por esse livro. Quando a Tassi falou que escreveu o livro, eu fiquei tipo, Nossa, eu preciso desse livro! Eu admiro muito a Tassi. Admiro muito a história dela, admiro muito a forma dela pensar, a forma dela agir. Acho que pelo fato da gente ter muita coisa em comum, eu admiro essa coisa das pessoas que lutam pelos seus sonhos, gosto de pessoa pra cima, pessoa positiva. Eu admiro muito a pessoa que ela é. E quando eu conheci ela pessoalmente, eu vi que tudo aquilo que eu assistia no vídeo, tudo aquilo que eu tinha como impressão dela, era real, sabe? Então, assim, quando ela falou que estava escrevendo esse livro, eu acreditei realmente que é ela que estava escrevendo o livro, porque na época até surgiu polêmica de outros youtubers que não estavam escrevendo o livro, só estavam assinando seu nome no livro. Mas eu acreditei sempre nela, sempre acreditei que foi ela que escreveu o livro. Então eu estava muito ansiosa pra comprar. Então no dia do meu aniversário de 13 anos de namoro, o meu noivo me deu este livro. Gente, eu ganhei este livro também no dia que a gente completou 3 mil inscritos! Foi um dia muito especial e a Tata filmou no snap a minha reação. Daí vamos falar do livro, que é sobre isso que a gente veio fazer o vídeo, né? No livro, fala muita coisa que eu já sabia. Muitas coisas que tinha aqui no livro eu já sabia, tá? Você já comentou no canal dela a história. Porém, tem outras coisas muito, muito legais nesse livro, que fala, por exemplo, tem os depoimentos do Fê, da mãe dela, do padrasto, do irmão, e depoimento de amigas também. E eu achei muito linda, gente, o depoimento do padrasto dela. Eu fiquei tipo assim, meu Deus! Ela ganhou um presente! Não foi só ele que ganhou um presente, ela ganhou também. Que padrasto incrível, sabe? O depoimento do Fê é muito fofo, da mãe dela, sabe? É assim, o livro, ele é encantador. Ele é a Tassi em livro. E ele fala muito de sonhos, de persistir os sonhos. Eu gostei muito porque ela foi muito real, sabe? Ela contou até uns segredinhos aí, de coisas que a gente não sabia. E tinha coisas que ela nem lembrava mais. Que eu não vou falar, porque eu não vou dar spoiler do livro, se você quiser comprar. Ele fala de alcançar os seus objetivos. Fala muito de coisas que a gente deve sempre acreditar. E ela mostra como ela sempre lutou, sabe? Como nenhuma barreira nunca foi o suficiente pra fazer ela parar de sonhar. E isso eu achei muito legal. Eu li o livro todo em um dia. Eu simplesmente devorei o livro. E é legal também porque atrás tem pra você responder, tipo, carta para você no passado e carta para você no futuro. Eu achei isso muito legal porque ela também fez a carta dela do passado e a carta dela do futuro. É legal que tem um questionário sobre você, com nome, apelido, data de nascimento, signo, excedente. Aqui tem muitas fotos. O livro é muito colorido. É cheio de fotos dela com o Fê, dela com a família, gente. O livro é muito colorido. O preço dele, ele está um pouquinho acima da maioria dos livros. Mas ela explicou porque é todo colorido o livro. A capa é meio especialzinha nessa parte aqui. Ela é diferente, sabe? Esqueci o nome disso. E o livro é muito cheio de figuras. Ah, essa foto eu acho linda. Cadê? Essa aqui. Eu acho muito linda. Então, assim, o livro, ele fala da história da Tassi. Muitas que a gente já conhece, outras que a gente só ficou sabendo pelo livro. Por exemplo, sobre os beijos que ela já deu na vida. Ela conta aqui no livro dela. E tem surpresinhas aí. Aquela Tassi que a gente sempre vê sorrindo, alegre, divertida. Tu sente ela aqui nesse livro. Tu sente isso. Uma vibração boa de energias positivas. Mas mesmo quando ela conta algum acontecimento triste na vida dela, tu sente algo positivo. Porque eu penso o seguinte, gente. Todo mundo tem problema na vida. Todo mundo. O que faz a diferença é a forma como você encara os seus problemas. E a Tassi mostrou aqui que ela, apesar de muita gente pensar que ela tem uma vida perfeita, ela não tem a vida perfeita. Ela tem uma vida normal, como todos nós. Então, assim, por que que eu não gostei desse livro? Nossa, né? Se ele tem tantas coisas boas, tantas coisas de positivo, por que que você não gostou? Eu explico. Eu não gostei desse livro simplesmente pelo fato de que eu amei. Eu me apaixonei. Eu me encantei. Gostei muito pouco porque eu achei desse livro da Tassi. Só falta agora um autógrafo dela pra eu amar mais ainda. Ok, Tassi? Então, super vale a pena esse livro. Eu não gostei. Eu amei o livro da Tassi. E eu acho que ele é pra todas as idades. É perfeito pra todas as idades. E mesmo que você não acompanhe ela, vale a pena. Amei muito o livro pelas mensagens que ele passa. De fé, esperança, otimismo. Sabe? Mensagens positivas da vida. Então, vale muito, muito a pena comprar esse livro, ganhar, sei lá, fazer o que. Mas vale a pena ter esse livro na cabeceira da sua cama pra você ler várias vezes, sabe? Sempre que você achar necessário. Sempre que tiver algum perrengue na sua vida, leia e veja onde a Tassi chegou. E não foi fácil pra ela também, sabe? Não é questão de sorte. É questão de lutar, de derrubar as barreiras e continuar seguindo em frente dos seus sonhos. Acreditando sempre na beleza dos seus sonhos. Então, usa a Tassi como exemplo. Usa esse livro pra vida de vocês. Como um incentivo pra continuar sempre acreditando nos seus sonhos. Sempre lutando pra que conquiste. Porque nada cai do céu, sabe? A gente precisa, sim, lutar, persistir e seguir os nossos sonhos. Não adianta a gente ficar de braços cruzados e a Tassi mostra isso. Ela lutou, sabe? Ela fez acontecer. Ela não esperou cair do céu. Ela foi atrás e fez acontecer. Então, pegue isso como exemplo pra sua vida e bora fazer acontecer os seus sonhos. E é isso. Amei esse livro demais. Amei. Não gostei mesmo. Eu amei. Se você deu o dislike somente por causa do título, eu preciso falar uma coisa pra você. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha deste livro. Eu falei de todo o meu coração. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E se você ainda não comprou o livro, eu super indico, gente. Eu sou apaixonada por livro. E esse livro valeu a pena. E sim, dá pra ver que foi escrito pela Tassi, pelas palavras. Muita coisa dela, sabe? Então, vale super a pena comprar. E obrigada, amor, por ter me presenteado. Foi um presente incrível. E agora, Tassi, assina pra mim, por favor. Nunca te pedi nada. Então, é isso. Mil beijinhos, cor de rosa. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!